Oi, gente! Eu sou a Marina Limberger e eu tô de volta com o especial Desperdício Zero Carrefour Não Só Pensa em Comida. A receita de hoje é um doce feito com casca de melancia. Sabe quando você vai cortar a melancia e joga toda a casca fora? Chega de desperdício! Vamos fazer um doce bem do pão. Vamos lá? Então pra começar eu tenho uma melancia aqui. Eu vou tirar uns pedaços pra comer daqui a pouco. E agora a casca, a gente vai ralar ela no ralador grosso. Depois de ralar muita casca de melancia, vamos pra receita. A gente vai usar duas xícaras de casca de melancia ralada, uma xícara de açúcar, três cravos e um pauzinho de canela pra dar uma aromatizada no doce doce. Vou colocar tudo na panela. Liguei o fogo, aí a hora que ferver eu vou abaixar e deixar cozinhar por mais ou menos uns 40 minutos ou até secar todo o líquido. E nosso doce vai estar pronto. 40 minutos depois e a gente tem um doce de casca de melancia super cheiroso. Vocês não tem noção o cheiro de casa de vó que está por aqui. Então sugiro você fazer na sua casa. A minha sugestão é servir com queijo branco, queijo em mineiro. Que nem você serve o doce de abóbora, esses doces de compota, sabe? Fica super gostoso. Tá aí! Nosso doce de casca de melancia. Você imaginou que você ia conseguir fazer um doce tão gostoso assim usando uma parte da melancia que você jogava fora? Pois é, agora nada de jogar a casca no lixo, hein? E esse foi mais um programa do especial desperdício zero Carrefour aqui no Top Enso Comida. Para mais receitas, dicas e truques sobre reaproveitamento de alimentos, corre lá no site do Carrefour, tem um monte de coisa legal. Tchau gente, até a próxima!